Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês o serviço de streaming Sky Showtime que chegou a alguns países, incluindo Portugal, como eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo e eu vou fazer um tour completo por essa plataforma pra vocês. Então, vamos lá! E pessoal, só explicando rapidamente pra vocês, nem todos os países do mundo receberam a Paramount Plus e menos países ainda receberam o Peacock, né, que é um serviço de streaming da Universal só que em alguns países, principalmente na Europa, a gente tá vendo a chegada do serviço Sky Showtime que nada mais é do que uma grande junção desses dois serviços, né, pros países que não receberam Paramount Plus e Peacock eles se juntaram e lançaram o Sky Showtime. Isso com mais um monte de conteúdo, como eu vou mostrar pra vocês e nos últimos dias o serviço chegou em Portugal. Então eu queria agradecer o Sandro, né, que me ajudou bastante lá pelo Twitter não somente ele me deu a ideia pra fazer esse vídeo, como ele também me ajudou ali pra conseguir o Sky Showtime utilizando um VPN e etc. Eu utilizo um VPN, se vocês quiserem, eu vou deixar um link aqui abaixo do ExpressVPN, que é muito bom, que é o VPN que eu uso. E como eu falei, o serviço chegou no dia 25 de outubro em Portugal. Então aqui uma notícia, né, ó, Sky Showtime já está disponível em Portugal essa terça-feira de 25 de outubro chega a Portugal a plataforma de streaming Sky Showtime né, ó, o Sky Showtime é o novo serviço de streaming online que oferece o melhor do entretenimento grandes blockbusters e séries exclusivas a séries de filmes dos estúdios Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount Plus, Showtime, Sky Studios e Peacock estão agora juntos numa plataforma de streaming própria. Né, ó, entre os títulos disponíveis tem Halo, Star Trek, American Gigolo, 1883, Yellowstone, The Rising, né, e alguns outros aqui. E aqui o preço do serviço de streaming em Portugal, né, o serviço de streaming Sky Showtime chega a Portugal com valor promocional de R$ 2,49, um desconto de 50% face ao preço de mercado, fixado em R$ 4,99, o desconto é aplicável aos clientes que aderiram através da página da empresa, então esse desconto ainda tá válido, né, até o dia 6 de novembro. E aqui é o serviço de streaming Sky Showtime, né, como eu vou mostrar pra vocês, aqui a gente tem, né, o logo Sky e Showtime, Showtime já é uma marca, né, que pertence a Paramount, que hoje é a Paramount Global, que é a antiga Viacom, né, então eles trocaram de Viacom pra Paramount Global. E o Sky Showtime é uma joint venture entre a Paramount Global e a Concast, né, que é dona da Sky lá na Europa, e mesmo em alguns países nórdicos, né, onde existia a Paramount Plus, a Paramount Plus foi substituída pela Sky Showtime. E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, eu tô chegando próximo dos 90 mil inscritos, eu tô querendo chegar a 100 mil até o final de 2022, eu tô com algumas novidades bem legais, se eu conseguir atingir essa meta até o final do ano, até talvez alguns sorteios aqui pra vocês, então se vocês puderem, se inscrevam, que vocês ajudam bastante o canal, é rápido, fácil e de graça. Então, esse daqui é o serviço de streaming, né, ó, Sky Showtime, né, ó, Explorar, Destaque, Filmes, Séries e a Minha Lista. Né, aqui tem o usuário, dá pra você escolher outros usuários, né, aqui já tem o filme do Sonic 2 disponível, eu ainda não assisti o Sonic 2, então provavelmente eu vou assistir aqui através do Sky Showtime. Né, aqui a série American Gigolo, né, com John Berthal, que eu acho um ator sensacional, um dos caras que parecem ser super gente boas aí em Hollywood. Aqui The Offer, uma série que eu tô animadíssimo pra assistir também, né, uma série envolvendo a produção do Poderoso Chefão, né, que é um dos meus filmes favoritos. Aqui a série Let the Right One In, 1883, e aqui novamente o filme do Sonic. Então eu vou dar uma olhadinha quais são os destaques, né, depois eu retorno aqui no Explorar, ah, isso aqui já são os destaques. Né, ó, séries novas e exclusivas. Aqui The Offer. Novamente, animação bem simples, né, você passa o mouse, aparece uma faixa preta embaixo com The Offer. Drama, uma temporada, não aparece nenhuma pequena sinopse, né, tem algum serviço onde você passa o mouse e abre uma sinopsezinha, né, o que acaba ajudando, mas não chega ao nível do Disney Plus, por exemplo, que não aparece nada, você tem que clicar, né, pra aparecer mais alguma coisa. Aqui American Gigolo, né, com John Berthal. Vampire Academy, né, Academia de Vampiros. Aqui novamente Let the Right One In. The Rising. The Midwitch Kukos. Nunca ouvi falar de ficção científica, mas se for interessante digam aqui abaixo. Strange New Worlds, né, uma série do Star Trek, né, uma... um spin-off aí, né, um derivado do Star Trek. Sky Mad. Aqui a série do Halo, né, que é uma série da Paramount Plus. Law & Order, 2022, né, Law & Order tem infinitas temporadas, quase a essa altura. 1883, a primeira temporada. Bloco 181. The Fear Index. Scouting for Models. The Dark Side of Fashion. O lado negro da moda, né, o lado sombrio da moda, digamos assim. E aqui Funeral for a Dog. Funeral para um Cão. Aqui tem Vertudo. Vamos ver se tem mais, né, qual é a quantidade de séries que eles têm disponíveis. E se der uma demoradinha, é por causa do VPN, né, como eu tô usando a internet de Portugal. Pode ser que dê um atraso. Mas, por enquanto, tá funcionando numa boa. É, aqui eles não colocam nada a mais, né. Você entra no... Mais e ele não mostrou nada a mais, né. Aqui no Vertudo. Ele mostrou somente as séries que eu já tinha visto. Aqui os filmes exclusivos. Provavelmente são exclusivos lá em Portugal, né. Jackass Forever. Que eu tô animado pra assistir. Eu gostava muito de Jackass. Eu não curto tanto mais hoje em dia. Mas não deixa de ser bem nostálgico, né. Assistir o Johnny Knoxville, o Steve-O ali fazendo besteira. Aqui Sonic 2. Chernobyl. The Lost Tapes. Esse filme eu tô bem animado pra assistir. A Cidade Perdida. Com a Sandra Bullock e com o Channing Tatum. Scream, né. Ou Pânico. Aqueles em português de Portugal são gritos, né. Que é mais próximo até do nome Scream. Que seria grito, literalmente, né. Então, não sei se... Não sei por que que não é só grito. Clifford, The Big Red Dog. O Cão Vermelho. Um filme do ano passado. Belfast. Um filme que foi muito bem sucedido aí nas premiações. Secret Headquarters. A Sede Secreta. Go Large. Jerry and Marge Go Large. Esse aqui também não conheço. Fugir e Disparar. Segunda-feira. Um filme com Sebastian Stan. Duel. E Ray Donovan. O filme. Então, tem bastante filme exclusivo, né. Não é uma quantidade absurda, obviamente. Mas é um serviço que chegou há pouco mais de uma semana. A gente tá vendo aí, né. Disney Plus, Star Plus, HBO Max. Não é tão comum o serviço de streaming já chegar com todo o seu catálogo. A HBO Max mais do que dobrou desde o seu lançamento. Então, por enquanto, né. Eu diria que tá satisfatório, né. Pra um serviço de streaming que acabou de chegar. Com certeza vai ter alguma coisa pra você assistir. Aqui, maiores êxitos de bilheteria, né. No Brasil, provavelmente seriam os maiores sucessos. Aqui, Top Gun. Regresso ao Futuro, né. De Volta para o Futuro. Veloz e Furiosos 8. Twister. Jurassic Park. Watchmen. Né. Um filme da Warner aqui no meio. Minions. Transformers. 1. Missão Impossível. Fallout, né. Um filme da Paramount. Bridesmaid. Jack Reacher. Get Out, né. O filme Corra. Que aqui em Portugal é Foge. Jack Ryan. Agente Sombra. Star Trek Beyond. Jurassic World. Gladiador. Super 8. Um filme muito bom, né. Um filme do J.J. Abrams. Que eu acho que é uma influência muito grande aí no... Stranger Things. Velocidade Furiosa 5. Esse vídeo tá curioso, né. Pra gente ver os nomes em português de Portugal, né. Velocidade Furiosa. Normalmente os nomes dos filmes em Portugal são mais literais, né. Mais Fast and Furious. É literalmente Velozes e Furiosos, né. The Fast and the Furious, né. Os nomes aí vão variando bastante. Mas Velozes e Furiosos aqui no Brasil é mais próximo do que Velocidade Furiosa lá em Portugal. Aqui Sonic 2. The Godfather, né. O Padrinho. Isso sim é um nome traduzido corretamente, né. O Poderoso Chefão. Não tem absolutamente nada a ver com The Godfather. Que é sim o Padrinho. Inclusive eu tenho um livro de uma das primeiras edições. Do Poderoso Chefão aqui no Brasil. Que o título é O Padrinho. Então a tradução Poderoso Chefão foi mais pro filme. Porque os livros antes do filme ser lançado eram também O Padrinho. Aí, A Múmia. 13 Horas. Os Soldados Secretos de Benghazi. Joss. Né. Bastante filme interessante, né. Se você ainda não conferiu. Aqui, ó. Girl's Trip. Os Doze Macacos. Missão Impossível. Nação Secreta. Um Ritmo Perfeito. Apollo 13. Transformers. O Último Cavaleiro. As 50 Sombras de Grey. Né. Aqui é 50 tons de cinza. Que faz sentido também. As 50 Sombras de Grey, né. Porque Grey é o nome, né. Do cara. Não sei. Eu vi uma vez só o primeiro filme. Depois não quis assistir os outros. Chicago. Ilha do Medo. A Panda do Kung Fu. O Panda do Kung Fu. Né. Não é Kung Fu Panda. Não sei nem porque que eles gastam, né. Designer pra fazer o Panda do Kung Fu. Se já existe o Kung Fu Panda. E aqui, Waterworld. Né. Um filme de 1985. Muito legal com Kevin Costner, né. Que parece o Mad Max. Então vamos voltar pra tela inicial. Pra continuar, né. Aqui, Vertudo. Não sei o que seria isso, né. Vertudo é um conceito um pouco abrangente. Mas aqui a gente tem The Office. Eles demoraram até pra colocar The Office. Mas só tem duas temporadas. Provavelmente eles não incluíram todas. Porque é muita coisa. São muitos episódios. Eles vão incluir duas. Depois devem ir incluindo as outras. Com o passar do tempo. E Yellowstone, né. Que é uma série de muito sucesso. Law & Order. Dexter. The Offer. Frasier. 11 temporadas. É, eu acho que não tem nada a ver, então. O que eu falei de The Office. Porque tem as 11 temporadas de Frasier, né. Que não é uma série tão relevante assim a essa altura. Eu gostava muito de Frasier. Eu assisti... Acho que todas as temporadas. Pode ser que eu não tenha seguido religiosamente. Porque eu assistia... É... Eu acho que no canal da Sony. Então é uma série que eu gostava bastante, né. Bates Motel. Eu assisti também. Ray Donovan. Elementary. Eu comecei a assistir Elementary, mas eu não gostei tanto. Porque eu sou muito fã de Sherlock Holmes. Eu acho que não conseguiu capturar muito bem a essência do personagem. Aqui, Battlestar Galactica. FBI. The Fear Index, novamente. The Rising. The Good Wife. É uma série que não me agradou. Eu tentei assistir na época que a série tinha uma popularidade muito grande. Bloco 181. The Midwich Cookies. Eu não vou clicar pra ver tudo. Porque não tá aparecendo muita coisa diferente. E aqui as franquias. Né, ó. Aqui a gente vê misturadas. Franquias da Paramount. Missão Impossível. E aqui a franquia Velocidade Furiosa, né. Ou Velozes e Furiosos. Aí Transformers. Poderoso Chefão. Jurassic Park, né. Uma franquia da Universal. É legal ver, né. Essa união entre dois grandes estúdios. Star Trek. Tá demorando agora, né. Bastante pra aparecer. Back to the Future, né. De Volto pro Futuro. Ou Regresso ao Futuro. A Múmia. O Escorpião Rei, né. Eu teria colocado na mesma que a Múmia. The Purge. Aqui é Noite de Crime. Peach Perfect. American Pie. Kung Fu Panda. É, aqui tá Kung Fu Panda, né. Porque é em inglês. Beethoven. E Monster High Electrified. Então acho que juntando esses dois grandes estúdios, realmente é um serviço de streaming de respeito. Né, ó. Vampiros no Sky Showtime. Vampire Academy. Let the Right One In. Né. Aqui, Drácula. From Dusk to Dawn. Um filme do Quentin Tarantino com o George Clooney. Penny Dreadful. Vampira. Da Nickelodeon. Mentira, mentira, vampira. Drácula 2000. Né, e aqui mais algumas séries. Aqui os filmes que amamos. Vamos ver, né. Quais filmes eles têm aqui. Prenda-me se for capaz. Ou apanhe-me se puderes. O Virgem de 40 Anos. Jurassic Park. Ou Parque Jurástico. Up in the Air. Nas Nuvens. O Filme da Múmia, né. Com o Tom Cruise. Esse, Os Agentes do Destino. É um filme legalzinho, né. Com o Matt Damon. A Sede Secreta. Gladiador. Missão Impossível. Né. Pânico. O Bom Rebelde. Eu não me lembro qual que é o nome desse filme aqui no Brasil. É um filme sensacional. Agora deu um branco aqui. Lost in Translation. O Amor é um Lugar Estranho. Né. A tradução de Lost in Translation. Aqui. Mais um que deu branco total. Eu me lembro muito dos nomes dos filmes em inglês. Né. Esse é um filme com o Bill Murray. Com a Scarlett Johansson. É um filme muito legal. Da Sofia Coppola. Mas eu não tô lembrado o nome. Encontros e Desencontros aqui no Brasil. Né. Aqui é o Amor é um Lugar Estranho. Então nenhuma das duas traduções faz sentido nenhum. Né. Ó. Tubarão. A Melhor Despedida de Solteira. Eight Mile. Né. O filme do Eminem. Nothing Hill. American Gangster. Né. O gangster americano. A Ilha do Medo. Gritos. Escola do Rock. Nascido em 4 de Julho. Apollo 13. Ex Machina. Filme muito bom. Ex Machina é sensacional. Com um elenco também brilhante. Vamos ver até onde vai. Cadê o Ex Machina? Aqui Ex Machina. Ligeiramente Grávida. Hannibal. Missão Impossível 4. Os Filhos do Homem. Aqui é outro nome também. Children of Men. Eu não me lembro. Mas é um filme com Clive Owen. Sensacional. Dirigido pelo Alfonso Cuarón. Aqui o primeiro Missão Impossível. Regresso ao Futuro. E O Padrinho Parte 2. Um dos melhores filmes de todos os tempos com certeza. Também conhecido como Poderoso Chefão 2. Aqui melhores cenas iniciais. Interessante né? Uma playlist de melhores cenas de abertura né? Dawn of the Dead. Missão Impossível. Poderoso Chefão. Star Trek. Não concordo tanto assim com essa seleção. Mais. Noite de Filmes em Família. A Lenda de Desperou. Despicable Me. Gru. O Mal Disposto. Realmente esse é um nome bem engraçado né? O Mal Disposto. Grease. Lemon Snickets né? Uma série de desgraças. Aqui é Desventuras em Série. Turbo. Sonic. Minions. Clifford. Aqui eu vou passar rápido. Sing. Tem bastante filme da Dreamworks né? Então como vocês podem ver aqui. O filme Babe. Um porquinho chamado Baby né? E o filme Baby curiosamente é dirigido pelo George Miller. Que é também o diretor de todos os filmes do Mad Max. Então é muito legal você ver que o diretor do Baby. Do porquinho. É o mesmo diretor que fez aquele filme maluco né? Que foi o último Mad Max. Aqui mais um monte de filme infantil né? Beethoven. Deixa eu só ver se vai longe isso daqui. Também não né? Só tem o Mal Disposto 2 e o Mal Disposto 3. Noite em Família. Apenas para os mais crescidos. Apenas para adultos. Aqui Candyman. A Bruxa. Também não vou ficar olhando um por um. Porque também não quero que o vídeo fique tão grande assim. Eu estou tendo até problemas para editar vídeos mais longos. Eu comprei um computador novo. Até para conseguir editar. Aqui os filmes da atividade paranormal. A Universal tem muito filme de terror. Então essa seleção aqui. Deveria ser bem grande. Vamos ver. Não é também né? Eles não devem ter adicionado tanta coisa como eu falei. Já no lançamento. Aqui alguns documentários. I Am Ali. Notórios. Esse daqui se não me engano está na Netflix aqui no Brasil. Que é do Conor McGregor. Não é tão legal assim também. Eu assisti. Não faz muito tempo. Aqui filmes de A a Z. Eu vou entrar depois. Televisão de A a Z. Então aqui eles já estão me dando tudo praticamente. Eu não sei o que o A a Z significa. Se eles já começam mostrando velocidade mais furiosa. Então aqui eu entendo. 10, 12, 13. Mas aqui velocidade não encaixou. 47, 8. Claramente eles estão mostrando somente filmes que começam com números. Aqui filmes com A. Vamos ver até onde que gira isso daqui. Será? Aqui ó. Ver tudo. Então vamos ver já os filmes de A a Z. Eu vou contar depois. Eu não vou ficar olhando. Eu não vou rodar até lá embaixo. Mas depois eu vou mostrar para vocês. Eu coloco aqui na tela. Quantos filmes tem de A a Z. Eu vou rodar só um pouquinho. Só para ter uma ideia. Então tem 124 fileiras. Cada uma com 3 filmes. Então são 372 filmes. Se eu não me engano. E aqui tem a página dos filmes. Mas eu também vou passar rápido. Porque eles só vão repetir as mesmas coisas que a gente já viu. Eles até tem algumas outras. Melhores dos anos 90. Baseados em fatos reais. Mas nada muito diferente. Como Spielberg transformou o cinema. Legal. Ver que tem vários filmes do Steven Spielberg. Mas nada muito além disso. Então eu já vou direto aqui para as séries. Séries exclusivas. Histórias assustadoras. As séries de terror. As maiores séries. Crime e mistério. Fora desse mundo. Eu vou direto no A a Z. Aqui você pode escolher os hubs. Nickelodeon. Paramount Plus. Peacock. Showtime. Ou Sky. Aqui as séries. Aqui os gêneros. Série drama. Comédia. Ficção científica. Crime. Realidade infantil. Séries documentais. Eu não vou entrar naqueles hubs. Eu quero ver quantos tem de A a Z. Eu acho mais importante do que ver. Depois eu entro em um deles. Só para ver como é que é o design. Aqui eu já estou na letra C. Californication. Uma série muito boa. Com o David Duchovny. Então vamos ver. Um. Dois. E aqui são 40 colunas. Cada uma com 3. Então 120 séries. Já é um conteúdo legal. Chegou com mais ou menos 500 conteúdos diferentes. Não é tão pouco assim. Para um serviço de streaming que acabou de chegar. Obviamente se você somar. Que são dois grandes estúdios. Cada um com várias empresas. Produtoras ali. Digamos assim. Deveria ter muito mais coisa. Mas eu acho que não é também um lançamento horrível. E aqui só para a gente ver o design. Vou entrar no Peacock. Eles tem somente as séries do Peacock. Não tem um design separado. E tem bem pouca coisa. Só para vocês verem. A quantidade bem pequena. De conteúdo do Peacock. Está disponível aqui. O The Office. Nem é um conteúdo Peacock. Eles deveriam ter colocado somente os originais Peacock. Nesse. Nessa aba. Digamos assim. Nesse hub. E antes de finalizar o vídeo. Eu só vou entrar em um dos conteúdos aqui. Para ver. Como que funciona a legenda. Para ver isso aí mais a fundo. Pode não aparecer aqui para vocês. Mas eu vou falando. Porque as vezes. O serviço de streaming não autoriza. A gravação de tela. As vezes até bloqueia. O que eu estou fazendo. Então aqui tem minha lista. Ver episódios. Também pode gostar. Aqui o Miles Teller. Eu estou olhando a série The Offer. Não está falando aqui. Se tem legenda. Eu vou entrar para ver. Como eu disse. Talvez. Pare a transmissão aqui da tela. Por isso que eu deixei para o final. Que já aconteceu com outros serviços. Quando eu fui fazer esse vídeo. Algo ocorreu mal. Pedindo desculpa. Não está entrando não. Está falando que o Showtime. Não permite. Através de um VPN. Não sei se é um problema com o meu VPN. Ou se com qualquer VPN. Mas eu não estou conseguindo acesso. Eu vou tentar resolver. E se eu conseguir resolver. Esse probleminha aí do VPN. Porque eu já conversei com pessoas. Que estão utilizando o Sky Showtime. Já assistiram conteúdos. Inclusive. E eu acho estranho. Que o VPN esteja sendo bloqueado. Talvez eu tente entrar em algum outro país. Para ver se eu consigo. Não entrando por Portugal. Mas de qualquer forma. Eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acharam. Do serviço de streaming Sky Showtime. Vocês acham principalmente. Que seria uma boa ideia. Aqui para o Brasil. A gente juntar o Paramount Plus. Que já existe. Com o Peacock. Que ainda não existe aqui. Em território nacional. Trazendo um serviço. Um pouco maior. Como sempre. Digam aqui nos comentários. Curtam o vídeo. E se inscrevam no canal. Valeu. E nos vemos em breve. E nos vemos em breve.